Recolho o meu, guardo a alegria e digo-te baixinho Apaga as estrelas e vem dormir comigo No esplendor da noite do mundo que nos foge Nós podíamos estar juntos, mas tínhamos que ser discretos, só isso Ricardo, estás sempre com tretas tu Ouve lá, quando tu descobriste que eras gay, foste o quê? Foste correr, contar a toda a gente Evidentemente que não, eu era um puto Então eu sou um homem, é a mesma coisa, é igual Tiveste problemas com os teus pais, eu vou ter problemas com os meus Ricardo, tu és um adulto, não tens que dar satisfações a ninguém Para além disso, eu pensei que tinhas problemas com os teus pais Que tu estavas borrifando para a opinião deles E então, qual é o problema? Ouve lá, família é família Uma falda disse-me que tu ias hoje para o hospital Não precisavas ter vindo, Ricardo Eu já disse-te para uma meia Fui eu que insisti, Bárbara Ele preocupa-se contigo, mesmo Ela não acredita nisso Pois não tenho motivos para isso, pois não Olha, eu só vim a desejar-te boa sorte E perguntar se te posso acompanhar ao hospital Se quiseres Quero Eu gosto de ti O Ricardo andou enrolado com outros homens ao mesmo tempo que andava comigo, Henrique E pelo que eu estou a ver também, já andavam os dois enrolados, não é? Juro-te que não Tu és tão mentiroso como ele Tenho calma, preciosa Ele prometeu-me que não te ia fazer sofrer Mas como é que ele não me ia fazer sofrer, Henrique? Ele é gay, como é que ele não me ia fazer sofrer? Temos que parar com o escândalo Mas qual escândalo? Tu queres manter o teu segredinho, também não vais assumir o Henrique, é isso? Nós somos alvos fáceis, procurador Eu não quero ir preso ou acabar por levar um balásio no meio da testa E que eu saiba, tu não fizeste nada para nos proteger Eu fiz o quê? Vocês ainda não foram de cana por minha causa, pá Lá tu só pensaste em ti Tu tens negócios legítimos Nós não temos nada, tínhamos os esquemas Mas, pá, se percebes que a minha única preocupação é a segurança do meu filho E dar-lhe uma vida normal Percebes? Sim, mas tu achas o quê? Que o curador vai esquecer que o traíste? Independentemente do que aconteceu entre nós Tu és a mãe dos meus filhos És a mãe da Mafalda, da Bárbara, do Ricardo Continuamos a ser uma família Eu tenho muita ternura Por ti, respeito-te E preocupo-me contigo Eu quero que tu estejas bem, entendes? Voltaram a ser amigos, foi? Não é para levantar grandes ondas Mas a verdade é que estamos a ver se as coisas resultam Fico muito contente por ti Mesmo É agora e tu vais assumir ou não? Ainda não estou preparado Para ouvir os comentários das outras pessoas Mas a verdade é que eu estou bem Estou bem com o Henrique? Estou bem comigo? Não percebo porquê que tu insistes, Ricardo? Mas pronto Eu não percebo, o que é que és de uma tampa ao Sebastião? Henrique, prazer Tudo bem? Tenho de ir, obrigado Então, não me apresentas o teu amigo Não me apresento? Nós não somos amigos É só um tipo com quem eu tenho trabalhado Estás mesmo a usar essa desculpa comigo? Não Eu estou a falar sério Mas porquê? Achas que há algum engate? Sebastião Uma falda Eu já sei o que é que vais dizer Eu amo-te Eu não consigo estar mais tempo longe de ti E por mim podes ficar vestido Sempre Desde que eu esteja ao teu lado Pode ser Estás parvo Deve ser por isso que eu gosto tantinho Não te consigo esquecer Alguma novidade sobre o lobo? Está tudo encaminhado Não te preocupes Mas quando o lobo chegar aqui Eu conto com o teu apoio Eu vou resolver a nossa vida Acredita que só estamos aqui de passagem? Não me voltas a me acertar o meu filho Estou uma miúda espetacular Mas mesmo assim tu conseguiste andar a enganar-me, não foi? E por ti ainda continuavas A criar-me inseguranças A fazer-me acreditar que o problema era meu Sim, o problema não eras tu Pois não, Ricardo O problema nunca foi meu O problema é teu e há de continuar a ser Enquanto tu quiseres manter as aparências Sim, mas isso é um assunto meu Obrigado por não teres contado nada a ninguém Fica bem Tu ainda não sabes o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O Gonçalo morreu Morreu-te faqueado na prisão? Estava aí Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina É a incerteza do amanhã que me fascina O que é que aconteceu? Obrigado.